Salve molecada, olha como é que nós tá aqui ó, chegou o que eu tanto esperava, desde o início do ano que eu venho namorando esse Dory, né e aí galera ó, acabou de chegar, já abri aqui ó, vocês teram o Doryzão aí é top hein, olha Bonitão, olha a gostura da boca do escapamento, que gostura é, aí aqui veio essa paradinha aqui que eu acho que é daqui ó, é top né galera, aqui é a braçadeirazinha, aqui veio os adesivozinhos pra colocar na moto, é aqui ó, Dory né, veio um outro aqui amarelo E veio esse aqui cinza ó, olha a curva aqui galera ó, a curva do Doryzão, olha pra isso, vou pegar aqui, olha o tamanho dessa saída né, eu tô com a mão só aqui, mas vamos ver se dá pra, aqui vai ficar sinamoto né, aí ó, tudo no inox, nomezão Doryzão aqui ó, e aí, ficou chave né, veio tudo embaladinho, tudo bonitinho, E mandaram também isso aqui galera ó, é da Doryzão também ó, eu acho que veio de brinde isso aqui, aqui no, que massa galera ó, pra colocar na chave da moto ó, Dory, Doryzão escapamentos Então é isso aí galera, agora é só esperar, instalar e ver o ronco né, é isso aí, tamo junto, deixa seu comentário aí, deixa seu like, se inscreve no canal aí que você, se você não é inscrito e tamo junto hein galera, valeu, abraço E aí